Você vê ali no detalhe o Fernando Lázaro, tchau, meu, o Roger Guedes está dentro da área, deu um tapa! Todo dentro do campo do Corinthians. Tem o Juliano, proteção do Roger Guedes, faz um giro em cima dele, com o Fábio Santos. Momento defensivo do Botafogo sempre. Do Corinthians e também do Botafogo. Botafogo que vinha lá pela direita, continua vindo porque o árbitro deu vantagem, tentava lá. Edson Fagner apoiando o tempo todo e o Juliano caindo por aqui. Renato Augusto tentando... Acompanhando o outro mantuão, irmão, que fez toda a base dele no Corinthians também, então... ...Guedes, domina a bola lá pelo lado esquerdo, vem-se embora o Corinthians, Roger Guedes para Edson, para Roger Guedes! Rony, Roger Guedes, veio buscar, partiu o Renato Augusto, ele prefiriu por dentro o Romero, devolveu para o Roger Guedes, será que chega? Será que chega? Na frente, para Romero, deixou o Roger Guedes! Ele dá uma entrada, um pouco mais forte, quando viu que não ia derrubar ele, porque o Fábio Santos já tinha dado dois passos para dentro na área. Olha o Roger Guedes, vem Corinthians, Roger Guedes vai levando o Renato Augusto de primeira. O Cássio, especialmente a primeira, as duas foram bacanas, mas a primeira... Eu queria agradecer... Esse domínio da posse do time do Corinthians, é um time muito... O Augusto ganhou, Renato Augusto, que bola para o Roger Guedes, está dentro da área, pé direito, golaço! Troca de passes, que jogada do Renato Augusto, faz o tapa com o Clássio, lá no canto oposto! É brincadeira, é só para causar uma polêmica, não! Puxo de novo com o Roger Guedes, vem de mão, por elevação... Bola de carcanhar, hein? Que bola de carcanhar! Juliano com o Roger Guedes, grande primeiro tempo... Bola com o Roger Guedes, 44 desse primeiro tempo, daqui a pouco a Tainá Espinosa vem aí para comandar o nosso intervalo de jogo. E hoje o último lance especial... Só para a alegria de Tainá Espinosa, chuva na Nelquimica Arena! Bola de bola do Renato Augusto... Sim, claro! Olha o Tássio... Bruno Mendes... Divertida do Renato, olha... Roger Guedes, estufou no peito... Roger Guedes deu tapa do outro lado para o Juliano, dominou, perto da direita, Juliano cruzamento! Levando, vai levando, sozinho não vai dar, Robinho... Sozinho não vai dar, recupera a posse de bola do Corinthians... O time do Corinthians, Roger Guedes, Júnior no Marais, acabou de entrar, está lá na frente, pedindo bola já... Roger Guedes tenta escapulir da falta... Bacana com a torcida, o Adson, Roger Guedes, para Fábio Santos, devolveu para Roger Guedes, ele contra o Tássio... Roger Guedes, está dentro da área, de novo para Fábio Santos, cruzamento da... Diga, Monique! Opa, desculpa ali, minha... Diga... Não dá ruim, né? Olha o Fábio Santos por elevação para o Roger Guedes, vem Corinthians de novo... Deu uma entrevista e ele comentou que ele chegou a pensar e chegou a falar em parar de jogar... E aí ele olhava para os filhos dele e pensou, eu não posso mostrar... O homem ali, o Gil... Roger Guedes, tentou proteger para sair para o jogo, perdeu... Tá aço, bola bateu no Roger Guedes... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma